A gente fala agora sobre o meio ambiente, sobre a Segunda Lagoa, porque ambientalista a gente está preocupado com a área de preservação permanente no entorno da Segunda Lagoa, assim como o projeto de revitalização que está previsto ali para o local também, que segundo o ambientalista vai causar alguns impactos ambientais. A reportagem é do Isael Espínolo. A Segunda Lagoa recebeu nos últimos meses um grande volume de água. Em decorrência, as chuvas que foram acima da média histórica em Três Lagoas, como também as águas poluviais de bairros no entorno que desagam diretamente na lagoa. Junto deste volume de água, o lixo veio acompanhado, poluindo o ecossistema. Essa é uma das queixas do ambientalista Manuel Pimenta. Você está vendo a quantidade de lixo que está lá dentro e agora a gente tem que pensar na quantidade de lixo que entrou para dentro da água e que já afundou. Como é que pode? A gente está falando em pista de caminhada, melhoria, em rua, isso tudo dentro de área de preservação permanente, sem respeitar nada. E ao mesmo tempo a gente está colaborando com a contaminação da água. Estamos mandando essa água agora para a lagoa, para a terceira e estamos mandando para a primeira. Quer dizer, hoje nós estamos recolhendo o lixo de 120 grelhas aqui do entorno do Jardim Dourado e Jardim Santo André e jogando in natura dentro da segunda lagoa. E em seguida jogamos essa água contaminada, poluída para as outras lagoas. Então nós estamos colaborando para contaminar as outras três, as outras duas. A natureza por si própria tenta sobreviver em meio à degradação. Enquanto estávamos gravando, presenciamos um tuiuiu rodeado de garças se alimentando na lagoa de contenção dentro da área de preservação. A ocupação de casas no entorno sem o estudo ambiental interfere diretamente no ecossistema. Para o ambientalista, outro problema foi plantar árvores que não fazem parte desta bio e agora estão mortas. Há dois anos atrás a gente veio aqui para fazer uma matéria a respeito dos mesmos problemas. O problema na época da estiagem, nós fomos na lagoa principal, em seguida que a gente saiu daqui, para ver que no vertedouro a gente estava jogando uma quantidade muito grande de água fora, um período que não deveria estar jogando. Porque essa água, justamente agora, a gente está até contente, porque a natureza mostrou para a gestão como é que funciona. Porque a gestão, ela faz as leis, mas a regra é a natureza que dita. Então o que a gente pede hoje aqui é que respeite a natureza, respeite essa área de preservação permanente. Essas árvores não deveriam, a gente bateu muito o pé nisso, de que não deveriam ser plantadas nesse local, tanto que está aqui a prova, as árvores estão morrendo todas, porque elas estão dentro da água. A briga do ambientalista também é de um projeto de revitalização aqui da lagoa, porque será construída uma pista de caminhada justamente na área de preservação ambiental. Esse projeto será custeado com o Duodécimo repassado pela Câmara Municipal de Três Lagoas. Ah, numa audiência pública, em uma canetada, eles entregaram de volta para os proprietários aqui do entorno um milhão de metros quadrados, isso é supressão de área, suprimiram a área de uma unidade de conservação. Por outro lado, eles lançaram um projeto lá, que se eles tivessem executado, eles tinham passado a maior vergonha da vida deles, porque o projeto estaria hoje dentro da água. Agora, se ele temar em fazer, na borda que ele fez, naquela contenção que ele fez, aqui em volta da segunda, se ele temar em aumentar essa caixa, o aterro dessa caixa, para fazer esse passeio que ele quer, ele vai simplesmente, na próxima temporada, segurar toda essa água que está aqui no entorno agora, estourada, que deve, isso é natural da lagoa, que dá o equilíbrio para a lagoa, ele vai simplesmente segurar ela na caixinha. Ou ele vai correr o risco de ano que vem, com o lançamento de mais novos loteamentos aqui para cima, e a água vindo na direção da segunda lagoa, de estourar o projeto. Então, eles simplesmente deram muita sorte, porque eles falaram que não, eu contestei no dia da audiência, mas falaram que não. Mas hoje, se eles tivessem executado o projeto, o projeto estaria todo ele dentro da água, ou destruído, quer dizer, não é possível que tinha projeto, ou que tinha uma análise, ou que tinha um estudo a respeito disso. Não é possível deixar do jeito que está e querer ainda tem mais em fazer.